Deixa o like no início do vídeo Galera, finalmente nós iremos fazer a família do Velociraptor Galera, já tem o tempo que eu tenho rolando, mano Dizendo que eu vou fazer a família pro meu dinossauro Velociraptor E finalmente, né? Finalmente chegou o grande episódio Eu até já coloquei aqui, ó, o disco com o DNA do Velociraptor Pra ficar pronto aqui Ele já tá prontinho aqui, é um disco 100% Agora é só eu vir nessa outra máquina e trocar Esse disco do Triceraptor pelo disco do Velociraptor Inclusive, galera, eu tenho que ir lá na casinha ali, ó Que eu fiz pro meu Triceraptor Pra poder trocar o alimento dele Porque no episódio anterior Eu coloquei carne lá pra ele se alimentar Mas ele não é o dinossauro carnívoro Eu perguntei pra vocês, né? Vocês me falaram aí que ele é um animal herbívoro Então eu vou colocar um pouco de semente lá, ó Já tem algumas aqui comigo Mas primeiro vamos deixar tudo prontinho aqui Pra gente fazer um Velociraptor nascer Eu preciso de... Ai, mano, será que eu tenho um vasinho de água? Deixa eu ver aqui... Ai, eu tenho vidro Tenho vidro aqui Então eu só... Eu vim aqui na bancada de trabalho E fazer um vidrinho aqui pra colocar água dentro Agora eu preciso de água... Eu vou pegar água lá embaixo Aqui, ó, tem bastante água aqui É só eu encher esses vidrinhos aqui E vou encher logo os três Porque... É bom que sobra, né? Pra quando eu for fazer mais dinossauro nascer Agora eu venho aqui na fornalha E coloco esse vidrinho de água pra esquentar Aí ele vai virar nucleotildes Quem tá acompanhando a série sabe disso Vamos, vamos, vamos Isso aqui é bem rapidinho Pronto, já virou nucleotildes Agora é só pegar aqui E vir aqui nessa máquina E colocar esse nucleotilde aqui Agora eu preciso de um tubo vazio Deixa eu ver aqui Ok, tem bastante aqui, ó É só pegar esse tubo E colocar bem aqui do lado Agora o DNA vai passar pra dentro desse tubo Essa parte aqui demora bastante, né? Então, vamos lá trocar o alimento do Triceraptor É bom que eu já mostro pra vocês Como que ela tá ficando Ela não cresceu muito assim Igual os spinossauros, né? Porque tá tudo gigantão ali dentro Olha só Meu Deus do céu Calma aí que eu mostro pra vocês Eles estão muito grandes, galera Eles estão crescendo muito rápido Inclusive Os filhotinhos dos meus anquilosauros Cadê eles? Ali, ó Eles estão bem ali, ó Eles também estão crescendo, galera Olha lá, ó Eles estão crescendo, mano Já, já Eles estão igual os pais aqui, ó Estão bem gigantões Não vai demorar muito Pra eles ficarem do tamanho dos pais Eita, olha só A mamãe até deitou ali, ó Ela tá descansando Eu acho Ei, agora o papai deitou ali também Galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Como que ficou Ah, cadê? Ali, ó Ela tá bem aqui, ó O meu Triceraptor tá bem ali Tá pequenininha ainda Porque, infelizmente, né? Não tem alimento aqui Pra ela se alimentar Pra poder crescer, né? Deixa eu puxar a porta Pra ela não fugir Então eu vou colocar Essas sementes aqui dentro E agora sim Ela vai poder se alimentar Vem pra cá, ó Vem pro lado de cá Vem Peraí Deixa eu dar uma semente pra ela, galera Peraí Que é pra ela saber, né? É só um bebê, gente Só um bebezinho Pra ela saber Onde é que ficou o alimento Aqui, ó Alimento aqui E aqui, ó Pega aqui, ó Aqui, lado de cá Ei, ei, aqui, ó Você não é cega, não Isso, vem Ih, se alimenta Ih, passou direto Acho que ela não tá com fome, não, hein? Mas ok Eu vou jogar aqui, ó Pronto, no chão Já, já Ela vai se alimentar Os nossos Tiranossauro Rex Estão gigantões Olha só o tamanho deles Meu Deus do céu, cara Estão muito grandões Vamos lá Vamos fazer o nosso Velociraptor nascer E depois eu tenho que procurar Pelo Doutor Go, mano Eu vou ter que ir lá na base dele Pra procurar por ele Porque eu preciso muito da ajuda dele, galera O Doutor Go Eu acho que só ele, mano Pra me ajudar com uma coisa É muito importante Vocês irão entender Acompanhe esse episódio até o final O Doutor Go vai me ajudar com uma coisa muito da hora Cadê, cadê Ok, o DNA já tá dentro aqui, ó Já tá pronto, na verdade, né? Agora eu preciso vir nessa máquina E colocar o DNA aqui do lado Uma seringa aqui em cima E uma placa aqui embaixo Eu acho que eu vi aqui dentro do baú, hein? Deixa eu ver Ok, aqui, ó Tem bastante É só eu colocar essa placazinha aqui embaixo Pronto E agora é só esperar o DNA passar pra dentro dessa seringa Essa parte aqui, ó É bem rapidinho Ok, galera O DNA já está dentro da seringa Agora... Ah, tá ficando de noite Agora eu vou dormir, sabe? Porque vocês sabem o que acontece, né? Aparece um monte de monstros por aqui, mano Nossa, o Velociraptor tá tomando banho ali Já, já ele vai ter uma passeira Então eu vou dormir aqui pra não aparecer um monte de monstros E assim que amanhecer Eu vou continuar fazendo esse Velociraptor aqui nascer Pronto, galera Já amanheceu aqui Agora é só eu ir lá na máquina Eu acho que a máquina de calcificação Deixa eu ver, deixa eu ver É essa aqui, ó Calcificação Eu coloco essa seringa aqui em cima E um ovo de galinha aqui embaixo Pra mim poder fazer outro Velociraptor Ok, ele já tá pronto aqui pra poder nascer Na verdade, eu preciso colocar ele dentro da incubadora Vou deixar ele aqui E como o meu é macho, né? Então eu vou fazer esse aqui, ó Nascer fêmea Então eu vou deixar a setinha aqui no início E agora é só esperar Essa parte que demora bastante Então eu vou aproveitar esse tempo Pra poder crescer um pouquinho O local aqui, ó Do Velociraptor Porque se eu colocar uma fêmea aqui dentro Mano, os Velociraptor Ele se reproduz muito rápido, né? Então eu vou crescer esse local Pra ter bastante filhotinhos aí dentro Eu só preciso dos recursos, né? Ah, deixa eu ver Eu tenho um muro aqui Deixa eu ver se eu tenho um muro Ah, tenho Tenho aqui, ó Alguns muros E eu tenho Tocha de redstone Tenho Tenho bastante aqui E eu tenho ferro Sim, tenho ferro também Eu preciso vir aqui na bancada E fazer algumas grades, galera É só eu fazer isso aqui, ó Pronto, é suficiente Eu não vou precisar de muitas Beleza É só eu transformar Essas grades aqui Em fence cable É uns cabos Eu vou fazer bastante assim, ó Beleza Dá pra fazer vários de uma vez Pronto, eu fiz muitas aqui Eu acho que vai até sobrar Agora eu preciso colocar Essa redstone aqui no meio E colocar esses muros aqui do lado E fazer mais dessas barras aqui, ó De contenção Pronto, tenho bastante Eu acho que é mais do que suficiente Agora Pera aí Deixa eu ver aqui na incubadora Se tá tudo certinho Ok, já tá começando aqui, ó A nascer Já já o Velociraptor Vai ficar pronto pra poder nascer Agora eu vou crescer O local aqui, ó Do Velociraptor Eu acho, galera Que Nossa, cara Tem muita carne aí Eita Se alimentando aí A vontade, né Sozinho aí dentro Se alimentando com toda essa carne Doidinho pra me dar um bocanhado Olha isso Mano Esse dinossaurinho é muito brabo Galera Eu vou puxar Essa barra Pra aqui, mano Eu vou tirar ela dali Deixa eu ver Na verdade Mano Deixa eu ver a melhor forma aqui Pra deixar bem da hora Hum Ah, eu só vou construir Eu vou construir E vendo o que vai dar Eu não sei exatamente Como que vai ficar Mas vamos ver, né Eu vou colocar Uma barra aqui Desse jeito E agora Eu vou passar Esses cabos aqui, ó Desse jeito Assim, ó Até encostar Nesse outro Aqui Só que Bem aqui, ó Eu vou ter que quebrar Pra colocar Outro pilar Desse aqui, ó Essas barras de contenção Vamos ver Como que vai ficar Já já eu volto Eu não sei exatamente Como eu vou construir Quando tiver pronto Eu volto Galera Olha só Como que ficou O espaço Do meu Veloce Rápido Que já já vai ter Uma família Agora É só vim aqui E pegar Peraí Deixa eu ver se tá pronto, né Eita Eita, já tá pronto Já tá pronto pra nascer, galera Nossa senhora Nossa, eu demorei muito Construir aquilo ali, hein Beleza Já tá pronto aqui pra nascer E eu já vou fazer nascer Ali dentro mesmo Agora, galera Isso é agora Não vai rolar, não Vamos que vamos Vou aproveitar que ele tá dentro da água Ah, não Sabe Qual é, é manto O complicado, galera É que se eu entrar ali, mano Ele vai me dar uma bocanhada Esse dinossauro é muito brabo, mano Qual é, é dinossauro Ai, mano Eita, peraí Eu esqueci de pegar a seringa de crescimento, galera Ah, não Tá aqui, ó Tá comigo Deixa eu ver se eu tenho mais aqui Na minha mochila Ah, não tenho Mas lá dentro do baú tem Mas eu acho que uma seringa só Já é suficiente Pro dinossauro crescer bastante Depois eu pego mais seringa E aplico E vai ficar bem gigantão O problema agora Vai ser Esse dinossauro aqui, mano Ele não vai deixar Eu colocar Outro dinossauro ali dentro Mano do céu Dinossauro, por favor Deixa eu entrar aí dentro Eu só quero colocar outro dinossauro aí, mano Qual é Mano do céu, cara Ele não vai deixar, galera Ai, mano Já sei Eu vou levar ele lá pra água Eu acho que essa ideia não vai dar muito certo, mano Ah, mano Qual é? Olha esse dinossauro, cara Será que ele quer ficar sozinho aí dentro? Aí, tá dentro da água Será que Se eu correr lá na porta Ah, não vai dar tempo Eu vou tentar, galera Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai dar tempo Ele tá dentro da água Vai, 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 vai Ah, deu não, galera Mano do céu Calma aí Será que eu consigo fazer ele sentar Já que ele é meu? Calma aí, galera Eu vou tentar Vou tentar, vou tentar Eu poderia jogar uma carne pra ele Mas olha só o tanto de carne que ele tem ali Então não vai dar muito certo Ai, mano Eu não consigo fazer ele sentar, galera Eu acho que eu não vou conseguir, mano Eu vou tentar dar um olé nele, galera Eu vou tentar fazer o dinossauro nascer bem rápido Peraí Ele tá lá no canto Peraí, vai dar? Galera Ele foi lá pro cantinho Galera, ele não tá vindo Acho que agora é minha chance, galera Ah, mano Ele tá vindo de novo Ah, correu Meu Deus do céu, cara Já sei, galera Eu vou fazer Esse dinossauro nascer aqui fora E aí depois eu seguro ele E jogo lá dentro Vou fazer desse jeito Beleza, vamos lá Fiz ele nascer aqui Agora Calma, calma, calma Eita Eita, meu mano Ela é muito rápida, galera Calma, calma, calma Pera Isso Senta-se Pronto, ela tá sentadinha ali Essa aqui vai ser obediente, galera Agora é só eu pegar Essa seringa aqui E aplicar Pronto, olha só Dá pra ver ali, ó Que tá crescendo, tá vendo? Olha isso Tá crescendo, mano Velocinho rápido Tá crescendo Tá crescendo muito rápido Beleza Agora é só eu segurar ela Pronto, segurando Agora que é o problema, né? Não, já sei, já sei Ah, peraí, peraí A luz que tá crescendo muito Beleza, tá crescendo bem rápido Beleza, vamos lá Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou pro outro lado ali, ó E vou jogar ela ali, mano Eu vou jogar ela aqui, ó É o único jeito, né? Vamos colocar ali, peraí Ih, tá lá no cantinho de novo Mano, esse dinossauro é muito bipolar É muito estranho Vamos lá, vamos lá Eu acho que eu vou conseguir, galera Vamos aí, calma aí Beleza, beleza Ok Eu tô com medo de abrir a porta E ele vem correndo Peraí Beleza Queria abrir a porta Vai, 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 vai Peguei Oh, meu Deus Tá lá dentro, tá lá dentro Pronto Ih, não deu tempo Não deu tempo de me dar uma bocanhada Agora temos dois veloces rápidos Ela tá bem ali, ó Ela tá bem ali, ó Ela vai crescer Ué Cadê o dinossauro dele? Ele não tinha outro dinossauro aqui Porque ele ficou me acusando, né? De ter eliminado o dinossauro dele, né? O T-rex dele Mas não fui eu, galera Mano, peraí Peraí, peraí, peraí Beleza Vou subir por aqui, ó Vai, mano Vai, vai, vai Vou subir por aqui Pra ver se eu encontro o Gol Ali em cima também Tem uma outra casa dele Mano, é muito difícil Passar por essas árvores aqui Calma aí Calma aí Mano Ué Olha Um botão Vai Galera, vocês viram isso? Ah Galera Esse O que que o Gol tá aprontando, mano? Esse botão tá dando uma luz aqui, mano Peraí, peraí Parece que tá abrindo alguma coisa Olha isso Vocês viram? Aqui Esse botão Esse botão tá abrindo uma passagem aqui Nessa parede aqui, ó Peraí Olha lá, ó Meu Deus Uma passagem secreta Corre Eita Consegui entrar, galera Consegui entrar aqui dentro Mano do céu Tinha que ser muito rápido Mano do céu Isso, cara O Gol tá aprontando, mano O que é isso aqui? Uai Eu tomei dano Da tocha Mano Que local estranho, cara Ok Mas De boa, né? O Gol Ele é uma pessoa muito legal Então Talvez Eita, mano Essas tochas aqui dá dano Talvez ele esteja aqui dentro Deve ser um laboratório Eu vou dar um susto nele, galera Mano Eu tomei muito dano Nossa Tinha vidro aqui, mano Nossa Eu pensei que era tudo água Mas Peraí Mas como Olha Tem uma passagem ali, ó Mas Ué Como é que eu saio daqui? Ah, tá Era só quebrar Beleza Opa, opa, opa Eu conheço essas jaulas aqui Eu vi o Dr. Nerd Mexendo nelas Deixa eu me alimentar com essa carne aqui, né? Carne crua Eu vi o Dr. Nerd mexendo com essas jaulas aqui É muito perigosa Se eu não me engano Eu acho que a gente pode ficar preso sem encostar nela Então eu vou passar pelo cantinho assim, galera Beleza Eu vou andando bem devagarinho por aqui Porque parece ser um local muito perigoso, hein? O que o Gol tá fazendo, mano? Mas talvez Olha, tem até câmera ali, ó Talvez ele apenas esteja se protegendo, né, galera? Tentando se proteger Dos bichos desse local aqui, né? Mas que é estranho, não é? Oi, Dr. Gão Você tá aí embaixo? É... Eu tô entrando aqui, beleza? Mano Esse local é muito estranho, cara Muito, mas muito estranho O que o Dr. Gol tá aprontando? Olha Eita, tem... Ué Não é nada lá dentro, mano Não tem nada lá dentro Não vou mexer nesses negócios, não Negócio muito estranho Mano Parece até que... Sei lá Parece que eu vou cair em uma armadilha aqui a qualquer momento, sabe? Esse local é muito esquisito Tem uma, duas, três, quatro, cinco portas Não Ué Esse aqui tem um clarão aqui, ó Eita Uma sala secreta Eita Obsidian Eita Tem uns brilhozinhos ali Aquilo ali tem cara de ser um portal do nether Quase certeza É isso mesmo, galera Um portal do nether Mano Olha só essa sala, cara Ai, meu Deus Ai, galera Que medo Mano Que medo Tem... Ai, mano Nossa Mano Corre Eu vou entrar no nether Corre, 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 corre Corre Mano Corre, corre, corre Entra Aí, pronto Consegui entrar no nether Mano Que foi aquilo, cara Eu ainda tô sobre o efeito Eita Tem umas costruções Eita O que é isso? Eita Um negócio de alimentação É um dinossauro Um dinossauro branco Que dinossauro branco é esse? Olha Ele faz um barulhão, cara Deixa eu dar a volta aqui Nossa Olha só esse nether Todo diferente, mano Meu Deus, cara Ei, dinossauro Ei, ei, ei Galera Que dinossauro é esse? Muito estranho Olha, tem outra costrução Galera Ué O que? Mano Aquilo ali não é o portal Que leva a gente pra casa? Pra nossa dimensão Isso é muito estranho Galera O portal Mano Que dinossauro branco é esse? Muito esquisito Eu preciso encontrar o do Togão, mano Do Togão Do Togão Oi Calma aí Eu tô indo, eu tô indo Mano O portal pra casa Eu acho que a gente Eu acho que ele conseguiu Ele conseguiu Togão Togão Togão